E aí pessoal, estamos aqui dentro do Visitor Center da Microsoft, no prédio 92 deles aqui no campus da Microsoft, em Redmond. Vamos dar uma passeada aqui para vocês verem um pouquinho do que é o showcase aqui para o pessoal que vem visitar e conhecer um pouquinho das tecnologias da Microsoft. A ideia aqui é você ver um pouco do que a Microsoft fez, muito a nível de hardware, mas um pouco também de filosofia da empresa e tudo mais. Então a gente tem alguns vídeos aqui bem interessantes, falando das missões, falando das coisas que eles já desenvolveram, criaram, e não só a nível de hardware. Um pouco do início da empresa aqui, então aqui a foto dos co-founders, e aí possibilidade naturalmente de você tirar foto e tudo mais. E aqui o Altair 8800, que era uma máquina para os entusiastas da época. E aí a gente vê um pouco de realidade atual, pessoal aí do mundo maker, que começa no mundo maker e aí entra para o mundo realmente profissional, mas agora a gente tem uma velocidade muito maior. Aqui um pouco de história da Microsoft, então um painelzinho interativo. Tem umas coisas legais aqui, eu vou tentar passar rapidinho, para não ficar muito extenso. Aqui algumas máquinas e tudo mais, rodando Windows, e aí uma ideia de evolução. Ali ao fundo um HoloLens, daqui a pouco a gente passa por ele. Aqui a parte de telefonia, dos Lumia Phones e os Windows Phones da Microsoft. Ainda um caso bem indefinido, muito sem sucesso, mas que tem aí a sua pequena fatia de mercado ainda. Aqui a Band da Microsoft, que era um hardware muito bacana, muita gente utilizando, mas que foi descontinuado agora. A versão 2 foi a última e não teremos mais, pelo menos por enquanto, não tem anúncio disso aqui. A grande promessa de trazer a ideia de hologramas para a vida real, de aumentar essa realidade com o HoloLens. Essa proposta é bastante interessante. Então você trazer isso aí para a vida real é uma coisa muito bacana e consegue, tem vários cases já reais acontecendo. Aqui um pouco de uso de imagens e de interação aqui com o Kinect. A parte de Skype, Skype for Business, que é um dos carro-chefes de comunicação, office e tudo mais. Aqui os Surface Tablets, que é uma máquina, para quem não conhece, dê uma olhada, é uma máquina muito interessante. Aqui a versão dele, tablet, e ali a versão do Surface Book. Então a versão do Surface Book é a que tem teclado, acoplado já nele, que você pode desacoplar também e trabalhar com ele como se fosse um tablet. Aqui alguns all-in-ones da HP. Ainda não tem aqui o novo Surface, era uma coisa que eu esperava ver por aqui. Que a cara do Surface Book, para quem nunca viu, ele desacopla essa parte toda aqui de teclado. Então a parte de bateria está aqui, o seu dock fica nessa parte aqui de baixo, mas toda a máquina está no tablet na parte de cima. E aí, mais coisas interessantes, ali um showcase da App Store, da Windows App Store. Lembrando, não é somente para o Windows Phone, a gente está falando de apps para o seu Windows também. Aqui é uma sessão dedicada ao Xbox, para quem quiser conhecer. Muito do uso de Kinect, como interface de entrada. Então bastante coisa aqui. E aqui uma coisa interessante, que é uma simulação, uma simulação bastante bacana, dá uma ida aí, uma brincadeira, para você ver o solo lunar. Então bastante interessante. Vamos fazer alguns testes aqui, algumas brincadeirinhas e vamos colocar aqui na sequência. Aqui é uma sessão do Minecraft. Minecraft, a criançada tem aprendido bastante com Minecraft. Não é simplesmente um jogo, a gente já falou disso. Não é simplesmente um jogo, é muito mais do que isso. Você interage, você desenvolve, então tem muita coisa bacana. E aqui o uso de interação e principalmente a ideia de você ter sentimento, de você medir sentimento e uma série de outras coisas aqui no finalzinho dessa visita. . . . . . . . . . O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.